E aí família, eu tenho uma novidade muito legal pra falar pra vocês, agora o canal tem um boneco super super fofo, olha que fofinho bonitinho e você também pode ter ele em casa, ele está à venda nas melhores lojas do Brasil de brinquedo ou no link aqui embaixo, valeu! E aí minha família, aqui quem fala é o super herói Cauê, trazendo mais um vídeo de Roblox do canal, e minha família, hoje está eu e o mano Dodô, eu outro, beleza galera, o mano Dodô aqui na área. Dodô, o que a gente vai fazer hoje? Cara, a gente vai se vestir bem. É, isso mesmo, galera, hoje a gente está aqui para mais uma querida Fashion Freeze, pra você que não conhece, a gente vai tentar fazer algum tema e tentar se vestir com esse tema, por exemplo, hoje vai ter formatura, vai ter muitas coisas legais, então a gente vai ter que se vestir desses temas, caso você goste, já vai deixando o gostei e compartilha nas redes sociais, então pega a pipoca e bora pro vídeo. E galera, o tema vai ser pro, que significa em português, formatura, então a gente tem que achar uma roupa de formatura, eu acho que essa daqui, não, 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 tem que ser uma bonita, tem que ser uma bonita, uma elegante, porque como é formatura, a gente tem que ter uma roupa elegante. É, tipo um terninho. Tipo um terninho, é verdade. Polk. Ó, não, essa é boa que eu estou aqui. Não estou achando não. Deixa eu ver se consigo achar uma calça jeans agora. Ou essa, não, essa daqui é mais bonita. É o que, Cauê? Esporte fino? Você está indo para a formatura de esporte fino? Deixa eu ver aqui, eu estou... Ai, tem muito, tem muitas roupas. Opa, não, 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 não. Achei. Essa daqui, galera, vai ser essa mesmo. E agora só falta achar a calça. Dodô, já achei aqui o que eu queria. Agora só falta a calça. Eu vou ser fortão, eu vou ser fortão. Essa calça aqui. Eu só queria mais preta a calça. Deixa eu ver, talvez essa. Não. Caraca, é difícil escolher uma calça. Estou procurando aqui ainda, nem estou achando. Calma aí. Não, cara. Ah, não, eu vou assim. Não tem calça. Sério que não tem calça? É, eu vou ter que ir com uma aqui que eu acho legal. Deixa eu ver isso. Ó, essa parece ser bacana. Eu vou com essa. Deu uma destacada legal. Deu uma destacada legal. Eu vou trocar de corpo. Deixa eu ver qual corpinho a gente pode usar. E, cara, não, não, não. Acho que bombadinho não rola não, né? O Cauê tem que ficar saradinho. Deixa eu ver. Saradinho. Qual que é o mais saradinho aqui? Não, não. Não vou pegar o mais sarado não. Vou pegar o normal. Normal. Sport fino. Sport fino. Não, não. Esse eu não curti também, não. Sport fino. Tem que ser sport fino, não. Pronto. Vou ficar assim, ó. Pra ficar bonito. Pra ficar bonito. Tá no bonito. Agora você falta um cabelo. Como a gente vai numa formatura, a gente tem que ter um cabelo bonito também. Não pode ser aquele cabelo feio. Tem que ser um cabelo arrumadinho. Tipo, ó. Não, não. Esse daqui. Ó, que que é isso, Brasil? Esse cabelo tá bom. Ó, esse daqui, ó. Deixa eu ver. Pera aí. Deixa eu tocar o cabelo. Na verdade, é esse. Tirar esse. Deixa eu ver qual que eu gosto mais. Não sei. Acho que aquele outro cabelo tá mais formatura, hein? Deixa eu ver. Pera? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, Dudu. Tá difícil, tá difícil. Eu gostei desse cabelo. Vou ficar com esse cabelo. Tá, vamos ver agora mais alguma coisa de formatura. Eu vou pegar uma cara bem infeliz, né? Porque a gente tá indo pra formatura. Então tem que ir assim, galã, né? Ó, tá bonito. Tá ficando bonito. Não, a gente vai colocar óculos. Deixa eu trocar aqui. Deixa eu ver se a minha roupa... Não, aqui é a cor, né? Cor do maninho. Não, vou ficar de boa assim. O que que falta? Deixa eu ver. Vamos ver. Acho que tem alguma coisa mais. Algum acessório que a gente pode usar aqui pra ficar bem bacana. Vamos lá. A gente pode usar um colarzinho? Podemos. Não, não. O colarzinho não ficou legal, não. Tirar o colar. Pronto. Deixa eu ver o que que pode ficar legal. Acho que já estamos perfeitos. Ih, tá acabando o tempo. Três segundos. Ai, meu Deus. Eu acho que eu já tô pronto. Eu já tô pronto, Brasil. Eu preciso botar mais nada. Vamos ver a votação agora. Para quem ganhar. Eu acho que eu vou ganhar ainda. Tô sentindo, galera. Ah, eu quero ver. Isso eu quero ver. E se vocês gostam de meu blog, pessoal, no canal, já vai metralhando o gostei, que é muito importante pra gente saber se vocês estão curtindo. Eu metralho o gostei pra tentar chegar a 5 mil gosteis. A gente confia, hein, galera? Bora. Metralho o gostei. E essa mania... 5 mil gosteis. Ela ficou legal. Vou dar uns três. Curti, curti, curti. Ah, é... É, então. Ficou um tema usual, né? Uma coisa assim, bem light, bem tranquila, né? Ficou bem bonitinha, bem bonitinha a mania. Ela conseguiu fazer formatura o tema bonito. Aí, ó, logo. Olha aí, ó, olha aí, ó. Ah, o cara pegou o bombadinho, hein? Ah, vou dar minha nota. É uma coisa que não lançou. Vou dar quatro, ficou bom. Curti, mas é porque eu não dou cinco. Ah, ficou legal, né? Eu não vou dar cinco porque eu quero ganhar o cinco, né? Tranquilo, tranquilo. Tô brincando. Mas ficou legal, ficou um gentil da hora, apresentado. Vamos ver o que é que é agora. Agora aqui, ó. Beautiful. Ó. Olha. Ó, ficou legal, mas... Ah, não tá tanto formatura, né? Mas tá legal. É, não, ela veio elegante. Ela veio bem elegante. Elegante, exato. Formatura tem que ser mais, sei lá. Ah, não, é porque mulher, né? Não sei se é terninho. Não, terninho é mais pra homem, né? Não, é. Pra mulher, essa informatura seria mais vestido. É. Ao copo do dia, né? Sabe? Vamos lá, galera. Code the cheese. Opa. Que que é isso? Ó, eu... Ah, eu curti até. Vou dar... É. Vou dar um três também. Ó, e a maquiagem também combinou com vestido. Ah, ficou legal até. Ficou legal. Eu curti, eu curti. Agora o Cauê, agora o Cauê. Parece a serê. Você vai ver quem é o Cauê. Será que é o Cauê? Ih, é o Queen Nick. Que isso? Ah, ficou legal. Ficou legal também esse daqui. Esse daqui foi... Eu curti o cabelo. Ah, esse daqui parece mais formatura que os outros, hein? Então eu vou dar uma nota maior. É, tem razão, tem razão. Ela... Ela dançando, ó. Opa, Gunna Style. Ei... Que da hora. Agora vai ser a Katelyn e a... Caraca, que nome é esse? É, Maninha, não tá tão... Ih, agora travou pra mim. Cadê a Maninha? Travou também. Maninha, não. Queria ver a Maninha voltar nela. Nossa, nem consegui votar. Não. Será que ela já votou? Daqui a pouco vai aparecer nós, eu acho. É, eu acho que ela tá voltando já. Apareceu... Não apareceu o Cauê? Ih, não, não. Daqui a pouco apareceu. O louco travou. Ó, Maninha também curti essa. Ficou parecida com a outra. Vou dar três, né? Porque a outra, eu acho que a roupa ficou melhor. Mas o cabelo ficou legal. É, o cabelo é... O cabelo é mesmo. Só muda um pouco do vestido. Mas de resto... Caraca, eu tô ficando muito... Ô, galera, o Cauê está ficando muito... Muito fashion. Só pra vocês terem noção, o Cauê já está manjando de tudo. O louco, o louco, tem um urso atrás dela? Que isso daqui? Você não vai pra formatura nunca, né? Com um urso atrás. Não, galera, só porque pegou o urso eu não vou gostar, não. Eu sou contra ter animal na roupa. Não acho legal. Porque animal tem que ficar na... Tem que ficar na floresta. Não tem que ficar em roupa, não. É, em seu habitat natural, né? É. Agora o Cauê. Agora o Cauê. Ó. 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 Candidato, hein? Não, não, ó. Ficou bonitão, ó. Aquele cabelinho dos anos 60. Ó. Aquele terninho. Ó. Aí ainda tem até... Ó a parada, ó a parada. Foi boa, né? Ó. Falou, galera. Ó, galera. Meu estilo ficou próprio. Meu estilo ficou bonito. Ficou, ficou legal, ficou legal. Vamos ver agora... Ah, não, não. Achei que era votação. Nossa, isso ficou legal. HBTP. Isso ficou legal. A maninha fez legal. Vou dar minha nota. Não vou falar qual que é minha nota, mas minha nota ficou boa. A maninha mandou muito, maninha mandou muito. Vamos ver agora quem será que ganhou. Vamos torcer para o Baixa Memória, família. Eu confio em vocês. E bora lá, né? Vamos ver se o Baixa Memória ganha. Eu quero ganhar. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. É agora. É agora. Os cantores. É agora. Cauê, 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 Cauê. Yeeeey. Yeeeey, galera. Ganhamos. Yeeeey. Boa. Falei que a gente ia conseguir fazer a melhor. Fiquei em segundo ainda. Bom, galera, se vocês curtirem, já vai deixando o gostei e bora para a segunda partida. Bom, pessoal, começamos aqui a nossa segunda partida e o tema é meninas mais bonitas, meninas mais bonitas, vamos ver. É, a menina mais bonita que você vai ver por aí. Cara, a gente vai ter que fazer a menina mais bonita, então, vamos tentar pegar uma roupa bem bonita aqui pra ficar bonito. Caraca, eu sou ruim até com homem, imagina com mulher. Cara, vou ter que fazer também alguma coisinha aqui que tá difícil. Maninhas, maninhas que acompanham o vídeo, tentem me ajudar aí nos comentários falando o que eu devo usar. Eu gostei, não, não, essa roupa eu não curti não. Não, deixa eu pegar uma roupa mais da hora, deixa eu ver, não, deixa eu ver. Cara, não tem uma roupa que eu gostei aqui, eu não sou bom pra escolher roupa. Deixa eu ver essa, peraí, opa, não, não. Tem que achar uma aqui também que não tá dando não. O que é isso? Ah, pronto, tirei, tirei a roupa, beleza. Ah, não, eu não curti, não, eu não curti essa não. Opa, tá, eu vou tentar pegar uma roupa que é inteira, pra ficar mais fácil. Ó, não, ó, deixa eu ver. Eu quero pegar uma bem bonitinha, cara. Ó, eu curti essa. Eu tô procurando aqui uma roupa da hora. Eu curti essa, galera, essa tem estilinho. Curti, curti, curti. Vou com essa. Vou com essa que eu curti. Eu vou lá só botar minha, botar minha, meu novo corpo, né. Deixa eu escolher meu corpo aqui, peraí. Deixa eu ver, tem que ser o corpo de mulher. Aqui, pronto, corpo de mulherzinha. Beleza. Vou, ó, tá ficando legal. Tá ficando divertido. Vamos colocar agora um cabelo bem bonito, bem bonito. Ah, eu acho que eu buguei o cabelo. Ih, dá pra você tirar o cabelo. Como que eu tiro o cabelo? Ali, ó, do lado, lado esquerdo. Aí, ah, 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 sério. Tá. Peraí, aqui, não. Ai, ai, peraí, é que eu tô fazendo errado. É, isso mesmo, isso mesmo. Eu tô tentando ver um cabelo bem legal pra gente aqui, mas eu tô vendo que é um pouco difícil achar um cabelo que combina com essa roupa. Na verdade, olha. Ah, eu achei tão bonitinho esse. Eu vou com esse, galera. Eu gostei desse. Trancinhas me deixaram tão bonitinha. Tá, vou colocar um óculos pra ela, né? Porque eu acho que ela deve ter um óculos também pra ficar bem mais bonita. Então, eu vou pegar um óculos aqui que seja bem, bem na moda. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto. Ó. Não, não, esse óculos não. Ficou meio estranho. Procurando aqui uma cara aqui agora pra colocar. Ah, está difícil. Ah, deixa eu ver agora. Só uma cara? Porque dependendo da cara eu posso botar esse óculos. Ó. Dependendo da cara eu posso botar esse óculos. Ó. Eu gostei, hein? Achei um cabelo mais da hora. Pera aí. Ah, esse cabelo da hora. Ah, eu gosto. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vou botar. Olha. Não, não. Vou pegar aquele. Ó. Que coisa linda. Não, mas eu vou pegar um olho com o olho bem grande. Ah, isso ficou legal, galera. Olha que bonitinha. O olho. Caraca, o tempo acabou. Não. É, deu, deu, deu. Ah, eu não olhei o tempo, Dodô. Ih, você perdeu, você perdeu. Não, não, não. Mas vai ficar bonito, vai ficar bonito. Não, ficou bonito, ficou bonito. Você vai ver, você vai ver. Galera, botem nos comentários se vocês acharam que ficou bonito ou não. Pode botar aí. Vamos lá. Ó, isso ficou legal. Ficou gótica. Ficou legal. Não, essa menina ficou style. Isso ficou legal. Não, é. Ó, botinha, calça jeans. Eu achei que ficou bem no estilo, no estilo, no estilo. Só o cabelo azul que ficou um pouquinho estranho, né? Porque eu não sou muito acostumado a cabelo azul, mas eu achei que ficou legal. Por isso que eu dei a nota 4, porque eu achei que o cabelo deu destaque também. Agora, vamos lá. Ah, deixa eu ver. É, a botinha ficou igual a outra. Eu só não gostei desse negócio na cabeça. O que é isso? Desse chifrinho ou desse desegodinho? Não, não. Isso ficou meio estranho, mas o resto ficou legal. Eu não achei tão legal assim, mas, né? Ó, caraca, ficou legal isso aqui. Ela ficou imponente, ó. Branquinha, loira. Galera, eu só vou dar 5 se realmente for a coisa mais linda do mundo. Se não, eu nem vou dar 5. Ô, caro, ela tem dois tipos de cabelo, você viu? Um loiro e outro loiro. É verdade. Tava valendo a camisa. É verdade. Não, ficou bonito, ficou bem bonito, ficou bem bonito. Vamos lá. Vai vir agora outro. Ó. Uh, tô com fome. Ah. Nossa. É. É, ficou legal. Assim, eu não achei que ficou os melhores. Então, eu vou dar mais ou menos 3x2. 3x2, 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 3x2. Ai, qual que eu escolho? E o 3x2, tá bom. Vai 3x2, calma aí. Vai 3x2, vai 3x2. Beleza. Vamos ver agora. Não, a outra, a outra. Ai, sou eu, sou eu. Dolezinho. Ó. É, Dudu. Ficou legal, ficou legal. Ah, uma garota estilosa, uma garota estilosa. Ficou estilosa. Só óculos que ficou zoado, hein. É, ficou zoado. Ah, eu deveria ter tirado. É que o óculos ficou pequenininho, aí o olho dela ficou maior. Por isso que eu tirei o óculos também. Ah, eu sei que eu devia ter colocado outra cara. Eu gostei do óculos. Eu também tirei o óculos sem querer. Na verdade, sem querer não. É porque ele ficou estranho. Ó, ficou legal a gente também. Estilosa, estilosa. Vou dar uns 3x2 também, é curtir. Ela tem um estilo meio skatista, meio... Ela usou dois cabelos também, ó. Mas aí ficou um pouco diferenciado. Vou ver o Cauê agora. Cauê. Ah, não. Ó. Não, o Cauê ainda não. Que isso? O louco, o que é isso? Ah, não. Que que é isso? Não, eu vou dar um pra isso. Coisa feia. Olha, ela botou um colar com a cara. Tem cabelo, chapéu, coroa. Tem tudo, não. Não ficou legal, não. É, meu Deus do céu. E tem um balãozinho. Não ficou legal isso, não. Vou ver agora o Cauê. Cauê. Cauê e BM, pronto. Cauê e BM. Ó, uma menina livre, leve e solta. Cara, você tem uns olhão. Olha. E o olho combinou com o vestido. Ó. Dendo um tchauzinho. Dendo um tchauzinho. Falou, galera. Tchau, meus amores. Ficou legal, hein. O meu ficou simples e bonito. Não, ficou legal. Ficou legal. Ficou legal. Pronto, vamos ver. Ficou muito legal. Vamos ver agora quem que será que vai ganhar. Baixa a memória, baixa a memória, baixa a memória, baixa a memória. Vai, 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 vai. Ah. Eu não vi. Ah, eu não acredito. Cara, e aquela menina que você falou dos dois cabelos. Não dá. Não dá, galera. Eu não fiquei nem primeiro nesse. Tá errado. Ah, não foi dessa vez, galera. A gente ficou em quarto e o Dodô ficou em quinto. Mas não é sempre que a gente consegue ganhar, né, família? A gente conseguiu ganhar o primeiro, mas não conseguiu ganhar o segundo. E espero que vocês tenham curtido essa coletânea aqui de Fashion Freeze. Então, se você curtiu, deixa aquele tapão no gostei. Compartilha nas redes sociais. Fiquem com Deus. E até mais. Até o próximo vídeo. Falou, galera. Tchau.